Eu vou começar já que a gravar já deu 5 e 5 né, eu não sei o que que é, deixa eu ver aqui, estou com várias, com as duas telas, a senhora está sem microfone, é, então podemos começar já né, vocês estão vendo a tela aí, de apresentação, mini curso, Laitech, então tá, aí eu vou acompanhando as mensagens, qualquer coisa, se vocês quiserem interromper, perguntar alguma coisa, pode interromper né, quem quiser entrar com o microfone também pode entrar, não tem problema não, e às vezes eu não vi aqui no chat né, ligando no microfone aí eu vou perceber, teve uma pergunta, bem eu sou Leonardo né, eu sou professor da UFSJ, aí eu tenho contato com a Dani há algum tempo, algum tempo assim, sei lá, menos de um ano, é, é por causa da revista né, texto livre, e eu estava propondo para ela, para a gente fazer também um template da revista em Laitech, né, alguém aí conhece Laitech, já ouviu falar, já utilizou, vamos ver, esse cinza aqui era de antes né, alguém usou Laitech, alguém usou Laitech, já ouviu falar, mas não vou utilizar, olha lá isso, então, olha, então vamos falar um pouco o que que é o Laitech, né, saiu a tela aí, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui na tela aqui, que eu não sei o que que está mostrando para vocês, aqui, tá aparecendo o código aí né, então esse código QRI para quem precisar, quiser acessar né, essa transparência está disponível nesse link, né, então se quiser já apontar a câmera do celular aí, você já abre o link aí, já baixa o PDF, aí depois eu mando para vocês também por e-mail, eu não mandei antes, porque fiz as últimas alterações agora há pouco, então, peraí, fica aparecendo esse aviso aqui o tempo todo, é, então tá, Laitech né, é uma linguagem de marcação, aí tá interessante, como vocês já fizeram a marcação lá né, no Marcalick, aí fica, é fácil entender como é que funciona o Laitech né, vocês fizeram a marcação que vocês marcaram lá o que que era a sessão né, o que que era as referências, o nome do autor, etc, então a ideia do Laitech é que quando você vai fazer o texto, vocês também já fazem a marcação junto com a preparação do texto, então ele é um sistema de marcação e de preparação de documentos, utilizando a formatação de texto do programa Tec, para escrever com Laitech adota-se uma abordagem diferente dos processadores de texto WizzyWig né, o WizzyWig é what you see is what you get né, que são os editores de textos tipo Word né, que você vê aquilo que você está gerando né, você vê o texto sendo gerado na hora que você tá escrevendo ele né, então você tem a informação de formatação, a informação de estilo, tá tudo junto com a informação de conteúdo, conteúdo. A ideia do Laitech né, é separar essas duas coisas, então conteúdo é uma coisa né, e estilo e formatação é outra coisa. Então o Tec é um sistema de formatação de textos projetado com dois objetivos principais, permitir que qualquer pessoa possa produzir textos de alta qualidade com esforço aceitável e fornecer um sistema que gera exatamente o mesmo resultado em todos os computadores agora e no futuro. né, então além dessa questão de você ver a a formatação, a alta qualidade do texto, você também tem essa questão de manter né, o documento ele ser feito de forma que se você for gerar o documento de novo a partir do mesmo, do mesmo código inicial dele né, você vai ter o mesmo resultado em qualquer instante. né, então o Tec é um sistema de tipografia criado na década de 70 pelo Donald Knudke, o Donald Knudke né, ele fez a ciência da computação e ele criou né, ele estava escrevendo o livro dele é a arte da a arte da programação de computadores né, que era um livro em três volumes e no meio do, acho que do primeiro para o segundo volume, a editora que estava fazendo o livro ela, não sei se ela faliu, fechou as portas ou coisa assim, ele teve problema de manter o mesmo estilo de um livro para o outro e aí ele decidiu então criar o próprio sistema de tipografia dele, que é o Tec. Então esse sistema dele né, a gente basicamente hoje a gente não usa diretamente muitas coisas do Tec, que a gente usa as bibliotecas do Lighttec, que está acima do Tec. O Tec é um nível mais baixo né, com comandos, estruturas mais rudimentares, estruturas mais básicas e em cima do Tec foi feito o Lighttec pelo Leslie Lamport e ele criou então várias funcionalidades, bibliotecas em cima do Tec, de forma a facilitar a edição de textos. Então aqui para quem não conhece né, na época o tipo gráfico né, utilizava o tipo gráfico na imprensa, que é esse aí né, essas peças de metal né, e montava-se né, montava-se o livro encaixando ali, alinhando as peças e formando o texto para depois usar isso aí na imprensa né. Então o Donald Knuth, ele teve também a preocupação de fazer algo interessante né, seguindo os princípios aí também da tipografia né. Então algum dos princípios aqui que ele vai seguir também é isso aí, a ligadura, o kernel, infernização, quebra de linhas, justificação, quebra de parágrafos, controle de órfão né, então ele faz o controle dessas coisas todas e muito mais né. Então para quem não conhece aí né, então ligadura, então aqui mostrando graficamente o que que é a ligadura né, então aqui no exemplo aqui em cima, na esquerda, e aqui embaixo né, tem uma comparação né, aqui no Word, como é que é a ligadura no Word e como é que é a ligadura no LaTeX né, comparativamente os dois aqui ó. Aí aqui o kernel né, que é esse espaço aqui entre as letras né, então quando, na verdade eu tirava o espaço né, que quando você tem, sem o kernel as letras ficam uma em seguida da outra né, sem o, então, sem aproveitar, deixando esse espaço em branco aqui né, que poderia ser melhor aproveitado né, fazendo, usando o kernel né, que significa alinhar melhor aqui essa, né, as letras diminuindo aquele espaço ali né. Então aqui tem um exemplo aqui do, no Word, como é que funciona o kernel e aqui no LaTeX né, então dá para ver aqui que, aqui do T para o A né, tem um buraco grande aqui no Word e no LaTeX, ele ajusta e faz esse kernel né, então como falei para vocês né, aí o Leslie Lampold criou o LaTeX, que é um conjunto de macros para o TeX né, que foi desenvolvido na década de 80 né, e hoje ele é amplamente utilizado, principalmente no meio acadêmico né, na, na, principalmente na áreas de exatas né, matemática, ciência e computação, etc. É, então o TeX tem uma licença BSD, aqui no, nas transparências, quando vocês verem aqui em cinza, esse aqui é um link né, então depois quando vocês pegarem o PDF, vocês podem acessar o link aqui, aqui tem o, coloquei um link na Wikipedia, onde tem a comparação de vários tipos de licença né, para vocês verem aqui, quais são as permissões né, que é, esse tipo de licença dá né, então tem, então no TeX tem licença BSD, que é a mesma licença né, do, do sistema operacional que deu origem ao MacOS né, e o LaTeX tem uma outra licença própria que é essa LPPL, né, mas a ideia de todos é ter uma licença bem permissível né, de forma que você possa utilizar né, e criar coisas em cima dele né, e são ferramentas né, que são gratuitas né, então também é uma, um outro ponto interessante. importante. Então por que utilizar o LaTeX né, então, um dos principais vantagens aí né, é a portabilidade né, você pode, em qualquer sistema operacional, utilizar o LaTeX, né, e o, tem um padrão imutável né, então aquele que a gente falou, se você fizer um texto né, e daqui a 10 anos, você precisar regerar aquele texto, a partir do, do, do seu, do seu formato, do seu, do seu, do seu código né, que você usou para gerar o texto né, você vai gerar o mesmo texto, com o mesmo resultado visual né, então flexibilidade e controle, você pode fazer o que você quer, qualquer coisa dá para fazer, aí é claro que, a gente vai ver que, assim, fazer o básico é simples, fazer coisas né, se você quiser fazer coisas diferentes né, aí pode começar a complicar, né, nós não vou nem falar disso aí né, mas, depois vai para frente, a gente vai mostrar um exemplo para vocês, aí vocês vão ver aqui, editar um texto simples, seguindo um padrão, uma coisa já definida, é uma coisa muito simples, é que é como se fosse preencher um formulário, você vai preencher as lacunas né, com os dados, com as informações do texto, do seu texto. né, então o Leitec né, fornece um texto com uma apresentação e elegância legal, para fazer fórmulas, tabelas, figuras também, ele é muito bom, inclusive o padrão né, como é, se descreve uma fórmula matemática no Leitec, é um padrão que, que hoje é utilizado também, por exemplo, na Wikipedia e em outros lugares. né, então é disseminado, principalmente no meio acadêmico, né, ele tem estabilidade, escabilidade, então não tem problema, né, do, você tem um programa muito pesado, que pode cair, né, que pode fechar, né, inesperadamente, e funciona bem também, mesmo que você vai fazer um texto muito grande, né, funciona bem para um texto pequeno, para um texto muito grande, com milhões de páginas aí, dá para fazer também. Ele é gratuito, né, livro, né, você pode fazer um controle de versão, não sei se vocês conhecem o controle de versão, de versão, hoje já tem, né, no, o, o, o Google Docs, por exemplo, tem um controle de versão também, não sei se, se vocês já utilizaram, acho que, não sei se o Word tem já ou não, né, o meu controle de versão, ele não é do Leitec, né, mas ele, como é, você coloca o código, você escreve, né, o, a informação do seu texto, num arquivo de texto puro, né, então fica fácil usar qualquer programa de controle de versão. E também é fácil modularizar e colaborar documentos, né, se você vai escrever um documento com outras pessoas, então é fácil fazer isso. O Léo. Oi. Licença. No Word, pelo, pelo que eu entendi, esse controle de versão é igual ao controle de edição, alguma coisa assim. Porque nem, é, porque nem, no, no, nesse controle de, controle de alterações, porque a gente usa muito em edição, porque, quando vai fazer revisão, preparação de texto, porque tem que ficar com ele ligado, pro autor ver o que que foi que você mexeu. É, aí você vê que cada um mexeu, né, você pode aceitar ou não? Isso, isso mesmo. Eu acho que esse controle de versão deve equivaler a isso, né? Aham. Não, mas na verdade é o seguinte, o controle de versão que eu estou colocando aqui, não é que o Leitec, o Leitec tem controle de diversão, é que a forma como ele é feito permite facilmente você usar qualquer um software de controle de diversão. Então, por exemplo, se quiser usar um GitHub, né, um JIT, para fazer controle de diversão, ou eu usar SVN, SVC, ou SVN, esqueci. Então, tem vários pacotes, softwares de programas de controle de diversão que podem ser utilizados juntos, né? Inclusive, é, por exemplo, no JIT, por exemplo, você pode fazer um controle aqui, um controle distribuído, então, você, ele não depende de, de ter um núcleo, né, um, uma central, né, onde está as informações do documento, né, você pode ter distribuído de forma que cada um tem a sua versão, os seus pedaços, e você pode juntar tudo depois, né, fazer o, o que a gente chama de Merit, né, juntar as partes. Aqui isso é muito comum, o pessoal que trabalha com o desenvolvimento de software, né, usar o controle de diversão para o código. E como o que a gente escreve no Leitec é tipo um código, né, então, é fácil usar esses programas de controle de diversão. Então, o, depois eu vou mostrar para vocês o, o Overleaf, né, o Overleaf mesmo, ele tem o controle também, né, ele usa o JIT, né, só que ele, o Overleaf é gratuito, então, ele não, ele não te permite, eu, eu acho que ele não te permite, não tenho certeza, eu acho que ele não te permite usar o controle de diversão na modo gratuito, acho que ele te oferece para você comprar. Mas, se você usar, né, o, o JIT no seu computador, você pode fazer o controle de diversão no seu computador mesmo, verificar, né, mesmo que você use o Overleaf, né, você pode verificar, né, fazer esse controle de diversão usando a ferramenta no seu computador, ao invés de usar ela no Overleaf. E aí, aqui, né, um gráficozinho legal do John Cook mostrando aí, né, os esforços, né, para você preparar documentos comparativamente em Word e em Laetheque, né, então, Laetheque, para um documento simples, para você iniciar, ele acostuma, né, você tem uma maior dificuldade, né, você começa, então, com um nível de esforço aqui maior. Mas, à medida que você vai trabalhando com textos mais complexos, né, e maiores, o esforço no Laetheque começa a ser diluído, né, começa a ficar mais fácil fazer no Laetheque do que fazer no Word. Então, aqui tem alguns lugares aqui de onde você pode aprender alguma coisa, alguns tutoriais, né, então, tem o Not So Short Introduction to Laetheque, do Google Group, e depois, lá na frente, eu coloco uns outros também, acho que eu coloquei essa informação em dois slides. É legal também que tem uma comunidade que chama Stack Exchange, não sei se alguém conhece Stack Exchange, que tem a Stack Exchange, tem essa, eles têm de várias áreas, o pessoal da computação usa muito, né, e tem também de outra, tem de linguística, tem de história, tem de tudo, a gente, cerveja, tem de várias coisas, né, e no Stack Exchange tem uma lá que é sobre Laetheque, né, então, muitas vezes, você está fazendo alguma coisa e tem alguma dúvida, né, você posta lá a dúvida e alguém te soluciona. Não, para instalar o Laetheque, né, basicamente no Linux e no macOS, você instala o pacote TechLive, e no Windows, né, você tem o TechLive também e tem o MicTec também. Aqui eu coloquei repetido que tem também o MicTec também para o Linux e o macOS, mas geralmente usa só o TechLive mesmo, que é o mais comum. Então, instalar ele no Ubuntu, por exemplo, deve ser simples, né, só ou entrar no gerenciador de instalação dos programas, né, e instalar o TechLive, ou então digitar aí o comando, né, para instalar. Então, eu acho que tem muito tempo que eu instalei uma vez o MicTec no Windows, eu nem lembro mais como é que é, mas eu acho que deve ser tranquilo, né. É só baixar o arquivo lá, né, rodar e ir clicar no Next até chegar no final, né. Para editar o texto no Leitec, né, então, você pode usar tanto um bloco de notas, que aí você não vai ter recurso nenhum, ou então você pode usar, né, editores para o Leitec, né, como o TechMaker, Caio, o Lynx, né, aí o Lynx já é uma versão que é meio EasyWig, né, o próprio Overleaf também é, na verdade é o Overleaf também, ele mostra para você os dois, né, você pode deixar um do lado ou não, mas o Lynx seria mais, né, no estilo EasyWig do que os outros, né. Aí tem os links aqui também para vocês entrarem no site de cada um deles, né, aí eu coloquei aqui o Overleaf aqui, na verdade ele surgiu de uma versão, de uma junção, né, que antes existiam dois, né, que era o Overleaf e o Sharely Tech, aí o Overleaf e o Sharely Tech juntaram e ficou só o Overleaf. Aí aqui é uma tela aí do Overleaf, aí mais para frente eu mostro para vocês lá. Aí isso aqui exatamente mostrando essa transparência aqui lá no Overleaf. Então aqui você tem o código aqui, né, desse slide, né, daqui da linha 116 a 126, né, e aqui o conteúdo do slide, né, visualmente ali como é que ele aparece. E aqui tem uma tabelinha do Wikipedia comparando aí os vários editores e tal. Tem muita informação, não dá para ver aqui, mas tem o link, depois vocês entram no link, né, aí dá para ver aqui que cada um dos editores tem, tem editores que são gratuitos, tem editores que são pagos, então tem uma infinidade de editores e tem essa tabelinha comparando os recursos que cada um oferece. Então quando a gente, né, escreve o arquivo Tech, né, depois a gente vai compilar ele para gerar, né, algo que a gente possa ver, né, então o Tech, o normal dele é gerar um DVI, né, então no início, né, eles geravam só esse negócio de gerar só o DVI, mas depois fizeram também outros comandos aí. Eu tenho o PDFTech, né, que aí já gera um PDF direto, né, que antes você tinha que gerar o DVI e antigamente não existia PDF, né, então a gente gerava o PS. Então você gerava o DVI e do DVI você gerava um PS. Aí depois, né, surgiu também o PDF e aí já fizeram também o PDFTech, que você já gera um PDF direto do Tech, né, você pode gerar o RTF e etc, né, você pode gerar HTML também, pode gerar várias outras coisas. Aí aqui um exemplo simples aí da estrutura do documento, né, então o documento sempre começa aqui, você fala qual que é a classe do documento, né, então aqui é uma classe de artigo, você coloca algumas informações da formatação, né, tipo aqui tá o tamanho da fonte, né, 12 pontos, aí você pode colocar outras informações aqui, tipo tamanho do papel, se o documento tem uma coluna, duas colunas, né, depois do documento tem o header, né, o cabeçalho, onde você vai colocar outras definições, né, e incluir pacotes, né, então, por exemplo, aqui tem um pacote matemática sendo incluído, o MS Math, né, então tem uma infinidade de pacotes, né, então, geralmente, pra você saber alguma coisa, né, algum pacote de alguma coisa que você queira, procura no Google, né, e descobre alguma coisa. Então, os pacotes, geralmente, eles ficam armazenados no repositório no CETAM, aí na transparência em algum lugar aqui, tem um link pra lá, né, que aí no CETAM tem lá, todos os pacotes ficam lá, mas às vezes é mais fácil a gente achar, né, procurando no Google, né, taca no Google e acha uma resposta. Então, aqui definiu, então, que tá inserindo esse pacote, né, pra usar as fórmulas matemáticas, definindo o título do documento, a data aqui tá vazia, né, se não colocar a data, se tirar, funcionar também, né, mas aí ele vai colocar como padrão a data de hoje. Ou então você pode preencher a data aqui com esse valor que você quiser. Ou então, se você quiser que não apareça nada, tem que deixar aqui vazio. E aí, dentro do begin document, enter document, é onde fica todo o seu documento. Então, logo no início aqui, ele fala que a primeira coisa que vai fazer é fazer o título. Então, nesse caso, né, não tem autor aqui, né, se tivesse também autor, ia aparecer o autor, né, se tivesse a data, ia aparecer a data. Então, aqui é um texto simples, né, então, pra poder fazer, né, algumas coisas diferentes igual o escrito LaTeX nessa forma diferente, ele tem um comando barra LaTeX. Então, tem que usar esse comando pra poder fazer esse LaTeX nessa formatação um pouquinho diferente. E aí vocês vão ver que tem vários comandos, né, então, claro que a gente, na primeira vez que a gente usa, você não vai saber todos, né, então, por isso que é interessante, às vezes, usar um editor que te dá essa ajuda, né, de fornecer para os seus comandos, né. Então, tem editor que tem aquelas barras de ferramentas, né, que você pode clicar nas barras de ferramentas e ele já, você clica nele nas barras de ferramentas e ele já preenche, te dá o comando, né, já insere o comando no texto, né, e você só preenche as informações que são necessárias, né. E tem aqui, tem os editores também que tem aquele, o autocomplete, né, você começa a digitar e ele já vai completando para você. Então, aqui um exemplo de um trabalho que eu fiz uma vez, né, para a Bralinha. Aí esse trabalho só foi possível fazer isso aí, enfim, foi pouco tempo porque a gente fez em Minitec, que foi um livro bem grande. E aí a gente dividiu o trabalho, né, com voluntários também, né, aí a gente separou, né, as informações, né, mais ou menos parecidas com o que vocês estavam fazendo no Marcalic, né. Então, o pessoal separou lá, fez uma marcação do que que era título, o que que era autor, né, o que que era texto, etc. E aí depois, né, fiz um programa de computador para converter aquilo, para gerar um Laytech. Aí já gera também automático o índice remissivo, etc, né. Aí aqui alguns exemplos, né, de showcases, né, de coisas que dá para fazer, né. Então, aqui no título aqui tem um link também, né, quem quiser ver, depois clica aqui no link e lá dá para ver o código, como é que foi gerado cada um desses exemplos, né, dá para fazer partituras, escritos em árabe, né, várias coisas. Então, vamos ver algumas coisas básicas aí, né, do Laytech, né. Então, os arquivos fontes, né, são os arquivos .tech. Tem os arquivos de classe, celeste, de estilo e bíblia, né. Basicamente, o que que é isso aí? Esse tech showcase é bom para criar? Tá louco, tá? Colofão? Entendi, não. Então, basicamente assim, o que a gente usa no dia a dia, né, para fazer texto são o primeiro e o último. Ou só o primeiro, né, então, o arquivo .tech, né, onde tem, onde você vai realmente colocar o documento, né, o seu conteúdo do seu documento e o arquivo de bibliografia e o arquivo bíblia. Esses dois arquivos aqui, né, só se você for preparar alguma classe nova, em algum estilo novo, né, aí você precisa mexer nisso aqui, né. Então, geralmente, quando você vai, né, fazer um artigo já seguindo um padrão de uma revista, por exemplo, você vai baixar esses arquivos dessa revista. Então, você vai no site da revista, né, baixa o template da revista, vai ter esses arquivos, né, de classe, estilo e vai usar eles para gerar o seu documento na formatação dessa revista, né. Então, a ideia, como eu falei com vocês, é separar, né, o que é conteúdo, né, de forma, né, e aí gerar o resultado. Então, a ideia é semelhante, né, o que é feito com HTML e CSS, né. Não sei se alguém já trabalhou com HTML, né, desenvolvimento web, mas aí é uma ideia mais ou menos semelhante. Então, o arquivo técnico é o principal do documento, né, aí você tem a, você define a classe do documento, igual a gente mostrou aqui no primeiro exemplo, aqui a gente tinha um documento do tipo artigo, né, naquele exemplo lá também tinha um documento com a tamanho da página era 12, da fonte era 12, né, então você vai definindo essas, essas características do documento, né, insere os pacotes, né, bom, a gente falou no cabeçalho, né, texto, figuras, etc. Ele, o Leteca, ele não considera múltiplos espaços como múltiplos espaços, né, então se você quiser colocar múltiplos espaços, né, separar com múltiplos espaços, você tem que realmente falar com ele que é um espaço, então você tem que usar uma barra espaço. A gente vai falar aqui na frente que tem caracteres que são reservados, né, que são os caracteres que começam, por exemplo, o comando, né, por exemplo, o barra, todo comando começa com barra na frente, né, o porcento é um carácter para comentário, né, o dólar para colocar forma matemática, né, então tem os caracteres que são reservados e para você fazer os caracteres reservados você tem que usar a barra antes deles, né, então tá aqui embaixo aqui, né, como é que você faz para escrever esses caracteres que são reservados. Então se você quiser aqui nesse exemplo anterior, se você quiser inserir espaço em branco, a linha, né, se você quer que tenha mais de um espaço em branco entre as palavras, né, você tem que colocar o barra espaço, barra espaço, barra espaço, dependendo de quantos você quer. E a mesma coisa também para linhas em branco, né, se você colocou aqui, aqui tem uma linha em branco, né, ele considera aqui que você tem uma quebra de linha. Então você terminou aqui a palavra e depois aqui para uma, né, você tem uma quebra de linha aqui. Mas aí então se você colocar mais de uma linha em branco aqui no meio, ele vai considerar como uma única quebra de linha. Se você quiser ter mais linha, você tem que forçar ele para falar que você realmente quer. Então isso aí é para evitar, né, porque muitas vezes digitando texto eu costumo colocar sem querer, né, um espaço a mais, né, ou linha a mais. Então para evitar a formatação ficar ruim, né, com esses erros normais quando a gente digita o texto, né, ele já faz isso. Então a definição de todos os comandos, né, segue essa sintaxe básica, né, você tem o nome do comando, alguns parâmetros que pode passar opcional e os argumentos. Tem comando que eu tenho, né, nenhum argumento, nada, tipo comando tech aqui, né, você não passa nada. Tem o comando aqui today que ele já gera a data de hoje. O comentário, né, eu falei com vocês, né, o porcento, você faz um comentário, né, então se tem alguma parte do texto que você quer deixar comentado para não aparecer, né, você coloca um porcento antes. Então tudo que vem depois do porcento vira um comentário, né, ele não tem a forma de fazer, né, o comentário bloco usando esse begin comment aqui. Então a possibilidade, ao invés de sair colocando vários porcentos em várias linhas, né, você pode usar essa marcação. Bom, então tem editores também, né, que você já pode selecionar, né, o trecho que você quer, né, essas várias linhas e já marca lá que você quer comentário e comenta todo mundo ao mesmo tempo. Então tem editores aí que ajudam, né, na edição. É, e aí a estrutura básica, né, igual a gente mostrou naquele primeiro exemplo, você tem a document class, né, você define a classe do documento, alguns atributos, né, aí o que vem aí entre o document class e o begin document é o cabeçalho, né, onde você vai colocar os pacotes e algumas definições, se forem necessárias. E depois a parte onde tem o documento. Então aqui um exemplo simples, né, onde gerou só esse documento aqui com esse texto pequeno e belo, né, e a gente tá usando só esse pacote aqui, né, esse pacote aqui, depois a gente vai falar sobre a parte de codificação, né, então quando você vai selecionar o tipo de codificação que você quer, né, tem que utilizar o, fazer a marcação ali com o pacote pra falar qual que é a marcação, qual que é a marcação, qual que é a marcação. Aí mais um exemplo, né, nesse caso aqui a gente já definiu aqui quem que é, né, o autor, né, o título, e aí quando a gente faz o make title, né, ele coloca lá, né, o documento, o título, o autor, a data, né, como aqui a gente não definiu a data, ele já coloca a data de hoje. Se a gente tivesse definido aqui o barra date, né, e colocar entre chaves a data, aí ele colocaria o valor da data que tá aqui. Aí aqui ele já colocou um table of contents, né, então esse comando table of contents já vai gerar aqui, né, o table of contents. Aí depois tem aqui a sessão, né, então eu defini uma sessão, o título da sessão, né, algumas palavras interessantes, depois outra sessão, etc, né. Então, por exemplo, tem um comando aqui ldots, né, pra fazer os pontinhos, tá pequenininho aqui, difícil de ver, né. Então, aqui eu mostrando o documento class, né, os tipos de classes, que são as classes padrões, né, que vem aqui, os padrões do Leitec, né, você pode definir, né, outras diferentes, e aí você precisa daquele arquivo .cls. Né, aquelas opções do documento, tamanho de fonte, papel, né, você pode colocar o valor que você quiser, é claro, né. Então, se você tem um documento que ele, sei lá, ele tá com uma coluna, você quer passar por duas colunas, né, basta você mudar, né, no início do documento, né, na definição, colocar lá o two columns e gerar de novo, já gera o documento todo com duas colunas. O input é interessante pra poder, né, organizar o seu trabalho, né, porque às vezes, quando é um trabalho com mais conteúdo, né, maior, aí você pode separar as partes em arquivos diferentes. E aí fica mais fácil de você gerenciar. E aí, pra poder inserir um dentro do outro, você usa o input, né, então, vamos supor, você pode estar fazendo um livro, né, então você gera o arquivo .cls. Esse arquivo, ó, até aqui onde tem o documento class, as definições, tipo e demais, né, tem um arquivo base, né, principal, e nele você pode, vamos supor, incluindo, cada capítulo você coloca um arquivo separado. Aí você usa o input, né, pra inserir cada um, cada um dos capítulos, né. Ou então você pode usar também o include aqui, que na verdade é a mesma coisa, só que ele coloca um clear page antes e depois, né, pra começar na página nova, né. Os tipos de sessões, né, que existem, né, então, department, chapter, etc. Pra poder, né, fazer a quebra de linha, né, a gente pode ou deixar uma linha branca ou colocar o barra-barra, ou então usar o new line, né, que tem várias, três formas diferentes aí, né. E pra quebrar a página tem o new page, né, pra gente forçar a quebrar uma página. Tá tendo um carro, o carro de som tá passando aqui, desculpa aí. Infinização, né, o utilitê é que ele faz a infinização sozinha, né, então ele pode cometer alguns erros, né, que ele vai fazer a infinização. Ele tem as regras de como ele faz a infinização das palavras, né, então automaticamente ele já vê, né, se é necessário infinizar ou não, e faz a infinização, mas dependendo, né, como é baseado em regras, né, pode, alguma coisa pode dar errado. E aí, se você quiser ensinar pra ele como que uma palavra deve ser infinizada, você coloca no cabeçalho, né, esse infination e fala como é que a palavra vai ser infinizada. E aí, a partir daí, ele fica sabendo, né, como é que faz a infinização da palavra. As fontes, né, a gente pode fazer em negrito e tal, então todas elas você faz a marcação, né, você usa o text, aí no caso o BF, né, de boldface, né, it, italic, né, então você coloca a marcação pra falar qual que é o tipo de, né, o estilo da fonte que você quer, né. O tamanho da fonte também, né, você pode variar o tamanho da fonte, então tem um tiny, script size, footnote size, small. Os alinhamentos, né, então tem um center, né, beginning center, o flush left e flush right, então aqui na direita eu mostrei, né, vão ficar centralizados, pra esquerda, pra direita. Aqui, né, aqui algumas, alguns comandos aqui onde tem as informações de layout, mas são coisas que geralmente a gente não mexe com isso, né, ou a gente, o usual é, ou fazer algum documento básico, né, ou usar algum estilo, né, já pronto, que já define essas coisas todas pra gente. É, mas se precisar mexer em alguma dessas informações, então tem aqui como referência, né. E tem o pacote também, né, o geometry, que ele permite você também, né, controlar as margens, né, margem esquerda, margem direita, aí você pode mudar também as margens esquerda, margem direita, se é página ímpar, se é página par, então tem todas as possíveis configurações, né. Então todos esses pacotes, né, pra saber como é que funcionam, né, os pacotes, vocês entrarem no site do CETAM e procurarem o pacote, por exemplo, geometry, lá você vai achar o documento com, com, com as especificações do pacote, né, falando o que que ele fornece, o que que ele faz, assim, né, como é que tudo no pacote funciona. Aí o pacote, o Fancy Headers, né, pra fazer o cabeçalho e o rodapé. Aí eu coloquei aqui, eu coloquei o link aqui do CETAM aqui pro pacote. Tem um link aqui também no Overleaf, né, tem um tutorial deles também, explicando. Pra fazer duas colunas, um suporte, seu texto é de uma coluna só, em algum lugar você quer colocar duas colunas, né, você pode usar o multicolls, aí tem uns exemplos, né. Fazer nota de rodapé, né, você fala que você coloca aqui o footnote, né, e o que tá entre chaves é a nota de rodapé. E aí automaticamente ele já vai criando, né, as, as numerações e a indexação disso aqui, né, então, certo, é a primeira nota de rodapé, né, que ele colocou A. Né, que aqui no estilo que tá, né, ele tá, é, ele não tá numerando, né, com algoritmos doarábicos, né, tá colocando as letras, né, de A a Z, né. Mas tudo dá pra configurar, depende do estilo também, né. Então, igual o exemplo que a gente já mostrou, né, quando você dá o comando tableofcontents, ele já cria o tableofcontents. Você pode criar um tableofcontents que mostra, né, o, o, a, falar a seção corrente onde você tá, né. Então, por exemplo, aqui ele gerou o tableofcontents, né, deixando em destaque a seção corrente de onde que eu tô aqui nas transparências. E aí, né, pra criar uma lista de itens, né, então eu tenho o item mais, cada item começa com barra item. Aí temos, aí, aí aqui, né, esse, como é que fala, essa marcaçãozinha, né, dos itens aqui, né, você pode configurar também o que você quer, né. Isso aqui eu devo ter colocado no, no cabeçalho do documento, né, como qual que é o padrão pro documento. Depois, também, se vocês quiserem, no link que eu mostrei pra vocês lá, né, tem o link do PDF, PDF, mas no mesmo repositório tem os arquivos TEC dessa apresentação também, que aí, se vocês quiserem ver como é que ela foi gerada, né, dá pra ver o código lá, né. Se quiser fazer uma enumeração, né, então pode ser tanto com algarismos, né, ou com letras também, né, você pode passar o parâmetro, falar que é com letras, colocar, né, eles alinhados. Aqui, duas enumerações, né, aí aqui é com letras alinhadas aqui dentro, né. Aqui eu já estou definindo que eu quero usar o, né, com letras e parênteses. E aí uma lista de descrição. Então aqui mais, mais uns links aqui pra depois, né, vocês darem uma olhada. Pra inserir figura, a gente usa, né, na verdade, assim, se eu quiser só colocar figura, eu posso só colocar esse include graphics, né, e falar qual é o arquivo da figura. E aí eu posso passar aqui como parâmetro no tamanho que eu quero. Por exemplo, eu posso definir em relação à largura ou em relação à altura. E aqui eu estou fazendo, então, uma definição que é relativa ao tamanho da linha. Então a largura do texto aqui, né, text width. Então, 50% da largura do texto. Mas geralmente, né, quando a gente vai incluir uma figura, a gente não vai simplesmente colocar aquela imagem, né. A gente quer também colocar o título dela, né, quer colocar uma numeração pra ela. A gente quer depois, às vezes, fazer referências pra ela, né. Então, pra poder fazer isso tudo, a gente usa o beginfigure. Então, eu tenho vários ambientes desses que começam com o begin, né. Então, tem o, já tem o begintable, né, tem o beginfigure, né. Então, tem, tinha o beginenumerate, né, aqui, description, etc. Aí, o que eu estou passando como parâmetro aqui é a localização que eu quero da figura, né. Então, h de here, aqui, né, e o exclamação pra poder forçar ele aqui. Então, eu posso colocar, né, o here, que é h, t de top, né, b de bottom, é, p de page, né. Então, se eu colocar, na verdade, assim, quando você coloca, aí, você pode colocar a sequência também, de, a sequência, por exemplo, a h, t, p, b. Isso significa a sua ordem de preferência. Que, na verdade, assim, o Leteca, ele tenta ver qual que é o melhor lugar pra colocar a figura. De acordo com o contexto, com tudo que vai colocar, né, com onde está terminando as páginas, ele faz, né, se ele tem seção órfã, se não tem linha órfã. Então, fazendo esse controle de todas as coisas, ele tenta também ver a figura, qual que é a melhor posição que vai colocar ela. A figura, a tabela, etc, né. E aí, eu coloco a minha ordem de preferência. Então, eu coloco aqui o here, como se ele fosse o primeiro. Se eu quisesse que a segunda opção fosse, sei lá, fosse bottom, aí seria b, né. Aí, pra eu poder colocar h, b, aí ele tentar colocar aqui, né, na posição onde está no documento aqui, né, ou então, se não der, ele tenta no bottom, no final da página. Ou então, se eu quero forçar, né, tenta se não, eu quero muito que seja aqui, aí eu coloco exclamação. E, então, aqui, definiu aqui, ó, o ambiente da figura. Eu falei que a figura vai ficar centralizada aqui dentro dele. Defini aqui o label. Então, o label, né, o rótulo, né, que a gente vai utilizar pra depois fazer referência. Então, sempre que eu quiser voltar em algum lugar do texto e falar dessa figura, que é a figura 4 aqui, né, eu não preciso escrever, né, figura 4. Eu falo que é a referência e coloco aqui, figue-tux. Figue-tux, né, que é o nome que está aqui. E aí, se depois eu inserir outras figuras e essa figura 4 não for mais 4, né, virar 5, ele já faz automaticamente, né, como ele está tudo feito através de referências, né, os links, né, e aí ele já, automaticamente, já atualiza os contadores, né, e os números aparecem certinho. E aqui o capture aqui da figura, né, então, aqui, por exemplo, né, fazendo aqui a referência, né, aí eu posso pegar aqui, então, eu uso o figue-tux, né, falo que é... Aqui eu não... Aqui ele saiu errado, né, é 4, né, não sei por que que saiu 6 aqui. Eu tenho rodado isso aqui errado. É, mas aí você pega a ref e aparece a figura 4, né, e o page ref é pra falar qual página que está a figura. Tem um outro pacote também que chama o clever ref, que é um pacote que gerencia essas questões de referência também, né, que aí ao invés, por exemplo, de colocar aqui figura e colocar barra ref, né, Aí eu posso emitir, é, omitir o figura, só coloco lá o uso pacote do clever ref, aí eu tenho um comando que é o barra c ref e passo aqui o rótulo da figura que eu vou referenciar e ele automaticamente já vê que aquilo é uma figura e escreve figura e o número da figura. Inclusive, se eu tiver mais de uma figura, por exemplo, né, ou mais de uma tabela, eu posso colocar vírgula e colocar o rótulo dos demais, né, separados por vírgula. E aí no caso do clever ref, inclusive, se eu fosse colocar, sei lá, são três figuras em sequência, figuras, sei lá, um, dois, três, na hora de colocar a figura, aí eu coloco lá, é, barra c ref e o rótulo das três figuras que estão em sequência, ele já coloca lá, que são aqui as figuras, no plural, né, e coloca um traço três, né, ou um a três, né, ele já coloca, né, como elas estão em sequência, né, ele não coloca um, dois, três, coloca um a três. Então, já faz essas coisas sozinha pra você. Aí, pode fazer também subfiguras. Então, aqui um exemplo, aí eu tenho as minhas subfiguras, e eu posso colocar também, né, label pra cada uma delas, né, pra quando eu for referenciar elas, né, eu uso o label específico delas, ou posso também ter um label aqui, eu coloquei um label da figura 5 como um todo também. E aí, depois, se referenciar elas, né, então aparece lá 5, tá, aqui o número ficou certo, né, 5A, não apareceu o número do slide, não. Então, é, tabela, então a gente usa, obviamente, o tabular. Na verdade, o tabular é pra gente fazer essas tabulações, né, e pra fazer a tabela, colocar o caption dela, né, fazer referência pra ela, etc., a gente usa o table, a gente coloca o table e o tabular lá dentro. Deve ter algum exemplo aqui em algum lugar. Tem vários aqui, tabular, e tal, depois a gente chama, então, lá. Então, é o seguinte, fazer a tabela, quando é uma tabelazinha simples assim, né, aí é fácil de fazer. Então, a gente define aqui o que é o, os alinhamentos dos elementos, né, então a gente quer que o primeiro seja alinhado à esquerda, depois no centro, e o outro à direita. É, né, left, center, right. Separa, né, os elementos com comercial, né, e muda de linha com barra, barra. Aí aqui eu tô definindo que eu quero a separação aqui, né, das colunas aqui com as linhas verticais aqui, né. Aí aqui eu coloco também as linhas horizontais no final das linhas, né, com H-line. Aí aqui eu já tô usando também o, tô colocando umas linhas aqui que eu não coloquei a separação, né. E, é, mas não é a mesma coisa, né. Essa aqui soltou um espaço aqui vazio, né, sem nada. Aí uma tabelinha maior, que eu já tô definindo aqui que são seis células, seis colunas aqui com o mesmo, é, alinhamento, né. E aí tem, vai ficando mais complicado, né. Se a gente for fazer tabelas maiores, né, pode começar a ficar mais complicado, né. Então, pra fazer um trecho, né, uma célula onde tem um parágrafo, a gente usa o P, né, ele define o tamanho que a gente quer. E assim por diante. Aí, pra fazer tabela, na verdade, eu acho mais interessante, se for, dependendo do que que for, né, tem ferramentas na internet, né, que a gente digita a tabela, ele gera o código Leitech, a gente cola aqui. E já cola no nosso documento, acho que é mais fácil. Eu acho que eu coloquei, acho que no final tem uma transparência com as dicas, eu coloquei o link desse site lá. Fazer as fórmulas matemáticas, né, a gente tem que colocar o pacote, né, das fórmulas matemáticas, para usar as fórmulas. E a gente usa, né, ou o cifrão, que é mais comum, né, ou então barra, parênteses. Quando é uma fórmula, né, no, é, inline, né, no meio da linha, né. E se for uma fórmula que vai ficar destacada, né, com uma linha própria, né, a gente pode usar o barra, coxete, ou então usar o begin equation, adequation. E aí, claro que vai ter outros tipos de equações, não sei se eu vou colocar aqui os outros, acho que eu esqueci de colocar. Ah, tem aqui, ó, equine array, tem outros também, tá vendo? Equine array, etc. Então, aqui algumas, alguns exemplos de fórmulas, né, e assim, a sintaxe aqui, é claro, do que que é a fórmula é a mesma, independente de como que você, se você está fazendo ela destacada do texto, né, usando o begin equation, ou você está fazendo ela no meio do texto, usando o cifrão, né. Então, você tem lá os comandos, pra fazer o símbolo matemático para todos, né, então, barra for all, né, a x, a variável x, né, barra in, né, o que pertence, né, x, etc. Então, é, basicamente, né, sabendo o nome das coisas no inglês, né. As letras gregas, né, também, só o nome das letras gregas, né, o cosseno, né, o seno, etc, né. Aí, vocês vão ver, por exemplo, que o, o, por exemplo, o cosseno e o seno, né, eles têm um comando próprio, né, que não é, não é a sequência de um c, um o e um s, né, depois, se vocês testarem, né, colocar um c, um o e um s, o estilo que vai aparecer é diferente, né, ele vai usar, porque o estilo do, do carácter que ele usa para essas funções, assim, né, para que se definir o comando e o, e as letras que aparecem como se fossem as variáveis na fórmula são estilos diferentes e o espaçamento é diferente. Então, vamos supor que se você vai fazer uma equação em português, né, e você quer usar o seno, né, em vez de usar o sim, você pode definir também, né, que você tem um comando seno, seno, por exemplo, é s e m, né. Aí você define lá no cabeçalho, né, não sei, acho que aqui não coloquei, acho que tem algum lugar que eu tenho uma definição de alguma coisa, aqui eu mostro para vocês. Então, alguns exemplos aí, né, então a sintaxe é, assim, não é difícil de aprender, e ela é útil também, né, porque ela funciona, por exemplo, no Wikipedia, no WolframAlpha, ele usa uma coisa bem parecida, e eu acho que até o, acho que o Word também já permite centrar a fórmula também, né, usando a sintaxe do Leitec. Mais exemplos. Ah, eu estou lembrando aqui, antes de passar aqui, voltar nas tabelas, né, tem tabelas que, às vezes, são mais complicadas, mas também tem a vantagem do seguinte, que, às vezes, você está fazendo alguma análise estatística, vamos supor, no R, e esse pacote seu, de análise estatística, ele, às vezes, ele te gera, né, os resultados, e aí, tem muitos, tem uns pacotes, tipo, parece que se está e zague, está e zague, alguma coisa assim, o nome dele, que ele gera a tabela já pronta para colocar no Leitec. Então, vamos supor que você está fazendo o seu trabalho, vamos gerar essa tabela, se alguma coisa mudar, né, se tiver que rodar de novo, ele já gera a tabela nova, né, então fica muito simples você inserir a tabela, então você pode, inclusive, já gerar essa tabela num arquivo separado, num arquivo tecla da tabela X, né, e aí, no seu documento, sei lá, dá lá um include tabela X. E aí, toda vez que você rodar o seu R, né, gerar novos resultados, já vai ter uma tabela lá atualizada, né. E aqui, alguns exemplos, né, algumas referências, né, para aprender um pouco aí nas fórmulas matemáticas do Leitec. Para o pessoal da Letras aí, né, então tem aí a parte de I, os caracteres IPA, né, árvores sintáticas, árvores de dependência, exemplos numerados, então aqui tem o pacote tipo, né, para fazer os símbolos fonéticos. Então, para ficar fácil achar, né, o código deles, tem aqui a tabela do IPA aqui com os códigos do Leitec. Então, acho que eu coloquei, ou não coloquei, acho que eu não coloquei o link dela aqui, não. Não, acho que, não, está aqui. Então tem o link dela aqui. Quem precisar, né, essa tabela está ali, né, nesse link aqui anterior. Regras fonológicas, né, então você pode definir, né, você usa o pacote de FonRue, né, para escrever as regras fonológicas. Árvores sintáticas também tem o pacote para fazer isso. A árvore de dependência, né, ele usa aqui um pacote derivado do TICZ, né, para poder fazer vários tipos de desenho tem um pacote que é o TICZ. E aqui, né, para fazer as árvores de dependência, né, para fazer essa árvorezinha aqui. Uma nota de rodapê eu já tinha até falado já, né. Não sei por que que está aqui. Citação, né, então eu coloco dentro do begin quote, end quote, né, coloco a citação. E aí existem outros pacotes também, né, para fazer citação, epígrafos, né, aí coloquei o link aqui de exemplos no overleaf. Aí para definir comandos, né, que eu tinha falado já antes, a gente pode definir um comando, ou é para algo que é recorrente, para poder facilitar a vida, né, ou até ou para fazer algo que não tem, né, por exemplo, eu falei com vocês da função seno, né, em português, né, s e a n, aí eu posso definir o comando para fazer o seno. Ou então para algo que é recorrente. Vamos supor que eu estou fazendo um texto matemático e aparecem os números reais o tempo todo. Então para aparecer esses números reais, eu tenho que fazer o mathbb, né, r. E ao invés de ficar fazendo isso o tempo todo, eu posso definir um comando barra r, que vai simplesmente, toda vez que eu digitar barra r, e vai aparecer, né, ele vai gerar o comando que é mathbb r. Ou então eu posso gerar um comando que usa parâmetros, né, então por exemplo, ele fala que ele vai ter um parâmetro, né, e esse parâmetro vai ser utilizado aqui dentro, né, então cifra 1 aqui, né, o primeiro parâmetro. O primeiro argumento aqui que vai receber, né, vai substituir aqui dentro do mathbb aqui, né. Então se eu quiser gerar, né, os símbolos aqui, né, os, sei lá, esses conjuntos, digamos assim, né, a gente pode usar essa definição desse comando para facilitar, né, e toda vez que eu digitar barra b e passar como parâmetro, a letra vai aparecer nessa formatação. Na parte de bibliografia, a gente vai ter um, a gente costuma então fazer um arquivo separado, né, você pode fazer dentro do arquivo tech, mas aí numa formatação diferente, ou então usar um arquivo bib, né, que eu acho que é o mais prático, né, você tem um arquivo bib, e dentro desse arquivo bib você vai colocar todas as suas referências que são utilizadas. Então aí, por exemplo, na referência do livro do Donald Knotus, né, então você fala que é um livro, né, então um book, aí que eu, como que a gente vai, vai, vai sair aqui, esse negócio, não é que eu aperto aqui, ele tá, aí eu mudo ali a tela, aí eu não vejo se alguém vai falar alguma coisa. Nossa, se alguém quiser falar alguma coisa, porque sumiu ali a tela do Mitch, alguém com esses me interrompe aí. Então eu defino aqui que é um livro, né, aqui o rótulo, né, de como que eu vou chamar ele no texto, né, então quando eu for citar, né, eu uso o barra site, e passo esse rótulo que eu dei aqui. Então eu posso citar o barra site, vai girar dessa forma, né, ou então o CITP, ele usa nessa forma. Tem outros pacotes também de fazer de bibliografia, né, que aí você pode, por exemplo, incluir a bibliografia, né, ou colocar lá o autor, o título, no meio do texto, né, se você quiser apresentar a bibliografia, então tem pacote para fazer essas coisas todas. Então toda a ideia básica de dos ídolos de bibliografia é essa aqui, né, você vai colocar as informações, autor, título, ano, etc, né. Então aqui os vários outros parâmetros aí que pode ter, né, claro que dependendo do tipo, né, que é, né, você vai ter parâmetros diferentes, né, então se for um artigo vai ter jornal ou algum, né, então tem vários outros, tipo aqui in-book, in-collection, in-proceedings, miscelâneos, para coisas gerais, né. Então tem vários aí. E aí no final, né, a gente coloca lá, insere a bibliografia. Então eu falo qual que é o estilo que eu quero e insere a bibliografia. Então se você quiser mudar o estilo também, né, é só mudar uma linha aqui, né, de qual que é o estilo e já muda no texto. Esse vai ser o estilo mostrando o autor, né, ou se vai ser um estilo com número, né, ou... Então... Depois é... Acho que aqui eu não coloquei, né, mas... No livro que eu mandei para vocês o link, lá tem lá... Tem um quadrinho mostrando os nomes dos estilos e visualmente como é que é cada um deles. Então a parte aqui de fazer arquivos de classe, a gente não vai falar disso aí, né, uma coisa mais complicada aí. Tem um tutorialzinho básico, né, aqui no Overleaf. Uma coisa que costuma chatear as pessoas são os erros, né. Então, assim, a gente sempre vai errar, né, e é errando o que a gente vai aprender, né. Então é o ideal que... Para poder... Achar os seus erros, né, e corrigi-los, né, é verificar o quanto antes possível, né. Então sempre que possível tentar gerar, né, gerar um documento e ver se gerou algum erro, que aí fica mais fácil você saber onde que o erro está. É que ele tem um aviso, né, ele te avisa onde que... Onde que ele acha que está o erro, né, mas às vezes dá certo, às vezes não dá. Então muitas vezes esse aviso do local... Local do erro, né, que ele fala lá que o erro não é linha tal, não é falo alguma coisa, mas... Pode ser que... Teve algum erro, né, na verdade, teve alguma coisa que você esqueceu, por exemplo, de colocar, ele foi e continuou processando, e continuou, continuou, aí chega uma hora que... O negócio é... É... Gera uma catástrofe, né, aí para, né, e fala só, Deu errado. Só que aí na hora que ele acha que deu errado, na verdade o erro está lá, pode estar lá atrás, né. Então é ideal, né, sempre fazendo aos poucos, né, e sempre verificando os resultados, né, e ver se gerou algum erro. Que aí fica mais fácil achar os erros. Né, ou fazer o controle de diversão, né, que se por acaso, né, você cometeu algum erro e não conseguir, de jeito nenhum, localizar, né, o controle de diversão ajuda, né, a recuperar a versão antiga, sem o erro, né. E aí aqui, tudo que você vai fazer, né, é igual a cozinhar, né, você tem que treinar, né, para poder aprender. Né, então, claro que no início tem sempre a dificuldade inicial, né, aprender, né, é uma coisa nova, mas com o tempo, né, vai facilitando, e quanto mais você fizer, né, quanto mais mais texto você redigir usando letréica, vai começar a ficar mais fácil. Né, aqui algumas dicas, então, né. Para controle de diversão, então, tem o JIT, Mercurial, Subversion, CVS, etc. Hoje em dia, né, eu acho que é o mais comum utilizando o JIT, que é o que é usado no Overleaf, né, claro que se você vai usar o Overleaf, você não precisa saber nada de JIT, né, basta você usar. Agora eu consegui. Cadê? É, aqui, quando você faz controle de diversão, você pode ter um servidor que é remoto ao local, né, o interessante do JIT sobre os demais é que ele é distribuído, né, então, e, então, você pode, não depende de ter uma central, né. O Overleaf, nós vamos mostrar daqui a pouco. Então, são muitos dos problemas, né, que a gente pode encontrar, né, alguém já passou por eles, né, estão procurando no Google, e, claro que, se você procurar o seu problema em inglês, vai ser mais fácil de achar, né, alguma resposta, né, em português, né, tem menos coisa na internet, né, mas em inglês, ele tem muita coisa, né, inclusive, o Stack Exchange, que eu falei com vocês, ele é inglês, né, tem um em português, agora não sei se em português tem do Litec em português, porque tem umas versões de Stack Exchange em português, mas não sei se do Litec tem. Então, aqui algumas dicas aí para facilitar a vida, né, por exemplo, o Deutsch BIP, né, então, esse site aqui, vocês já viram o que é o DOI, né, lá no Markalik, né, usando aquele número de identificação do documento, aí você taca no site, ele já te gera o BIP do, a referência, né, para colocar no nosso arquivo BIP do documento. No Google Books também, né, se você olhar lá no livro lá no Google Books, você vai ver que no final, lá, você pode baixar a referência dele, .bip. Texto também de SBN to BIP também, você passa o SBN e ele te dá o BIP. Tem esse site aqui, que é o gerador de tabelas, esses dois aqui, né, que nós somos... a forma simples, né, que você, graficamente, você pode ir gerando as tabelas, e aí depois ele já te gera o código, você só copia e cola. O Pandoc, ele usa... conversão de Markdown, é uma linguagem simples, né, de marcação, que você usa... você usa Jogo da Velha para falar que é uma exceção, aí você coloca o título da exceção, depois você coloca o texto, etc, né, você vai fazendo a marcação simples, né, no próprio texto, assim. Então, vamos supor, quando você tem uma... uma lista numerada, aí você coloca um ponto, tá lá, dois, etc. Então, quando você tem uma lista não numerada, aí você coloca asterisco, primeiro item daí, asterisco, próximo item, asterisco, próximo item, né, um arquivo texto pulo, né, onde você vai e usa essa marcação simples, né, para poder definir o documento. E aí, com o Pandoc, você pode, a partir dele, gerar, né, um documento na Eitec, uma apresentação, né, uma apresentação de PDF aqui, né, tipo essa, né, várias outras coisas, pode gerar um HTML, pode gerar um arquivo de Word, pode gerar um monte de coisa. Esse Detectify, né, ele, você desenha o símbolo e ele tenta achar para você o símbolo da Eitec, daquilo que você quer. Porque, às vezes, você quer desenhar, isso é mais comum, é, usar matemática, né, você quer usar algum símbolo lá, que você não lembra como é o símbolo dele, como é o comando para ele, né, você vai no Detectify, você desenha o símbolo, né, se tiver habilidade para desenhar com o mouse, né, e aí, ele tenta identificar qual que é o símbolo aqui, ele dá algumas opções, né, ele vê quais são os símbolos mais parecidos com aquele desenho que você fez. Esse QuickLayTec, eu já nem lembro o que é. Ah, esses dois aqui são blogs, esse aqui de exemplo, esse aqui, esqueci o que é isso. E aqui do WolframAlpha também, ele usa também a anotação parecida com o Tec, para gerar as equações, então, se não me engano, esse link aqui, já cai numa equação, que vocês vão ver, aí já, você usa a anotação no Leitec, para fazer a equação, aí ele já, já te mostra um monte de coisa aqui, sobre essa equação, já faz o gráfico, já, já faz a integral, faz um monte de coisa. Então, aqui os, alguns documentos, né, tutoriais, livros, né, então tem esse livro aqui, né, introdução no Leitec, o livro que eu mandei para vocês aqui no e-mail, o Wikibooks, o Paco, o Nacetá, né, que é onde ficam todos os pacotes, né, então tem alguns pacotes comuns aqui, né, para fazer a apresentação igual a essa aqui, é o pacote do Bimmer, tem o grupo aqui do Google, né, Computec, o Fórum também, no Leitec Fórum, o Overleaf, tem uma parte aqui de ensino, né, o Stack Exchange, né, eu, usualmente, eu uso muito o Stack Exchange, quando tem alguma coisa, né, procuro, né, muitas vezes vocês vão ver se vocês, quando vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, né, se vocês procurarem, vocês vão acabar caindo, né, o Stack Exchange, e vocês vão ver que a comunidade é muito solista, né, o pessoal interage bem, responde as dúvidas, né, claro que tem que seguir a política da comunidade, né, então, vocês não vão colocar lá uma dúvida muito básica, né, que a pessoa vai te responder, ó, procura no Google, né, quando é uma coisa mais complicada, né, o pessoal sempre é solista em ajudar. E aí tem a parte aqui de codificação de arquivos, até, a gente está falando com a Dani, né, teve problema da UTF-8, né, não sei se a Dani ainda está aí, acho que está, né, é, que é o seguinte, então, os arquivos Leitec, né, são arquivos texto puro, então, na verdade, mas o arquivo texto puro, ele é armazenado digitalmente, um computador de alguma forma. Então, essa forma é a codificação. Então, existem várias formas de codificação, uma delas, né, é o UTF-8, que, usualmente, é o, é o mais comum hoje, pelo menos, na internet, né, é o predominante, e nos computadores também está, está se torrando o mais usual, né. Então, a ideia é que, quando você tem um carácter, né, você pode representar ele de várias formas. Então, aqui tem um exemplo aqui, né, o T, o E e o X, representando eles na forma binária, aqui em cima, né, em zeros e uns, na forma hexadecimal, decimal e octal. Então, hexadecimal, né, a base 16, decimal, né, base 10, né, que a gente usa para contar, né, e octal, né, base 8. Então, a representação no computador, em geral, é representação binária, né, e, e essa forma de como vai representar cada carácter varia. Então, né, é importante saber qual que é a codificação do arquivo. Só que o arquivo, ele não tem nenhuma estampa nele, nada que fala assim, eu estou codificado nesse formato, né. Então, o que acontece é que o computador tem que saber qual que é a codificação, ou ele vai tentar adivinhar qual é a codificação. Então, esse, no Linux aqui, né, tem esse comando file, né, então, passa aqui file, esse arquivo introdução tech, ele verificou esse arquivo e chegou à conclusão de que é um, tá codificado em UTF-8, né, fala com linhas longas, né. Então, ele lê o arquivo binário, né, e tenta identificar que tipo de arquivo que é, e qual que é a codificação, né. Inclusive, esse aqui, quando a gente coloca no arquivo aqui ponto tech, né, esse, isso aqui, né, é uma convenção, né, a gente tá, né, o nome do arquivo, né, ele é a introdução ponto tech, esse é o nome dele inteiro, né, e convencionou-se, né, pegar, né, os quatro últimos caracteres, né, onde a gente coloca então um ponto, e depois três letras pra falar qual que é uma extensão, né, mas, mas na verdade, isso aqui não é obrigatório, né, você pode, gerar um, fazer um arquivo qualquer, né, sei lá, pode ser um arquivo de texto e colocar um nome que você quiser aqui, né, ou sem extensão nenhuma, ou com alguma extensão, não importa, né, é só um nome, só mudou o nome, o conteúdo continua o mesmo, né, você pode ter uma imagem jpeg e não precisa ter o ponto jpg, né, você pode colocar ponto txt e continua sendo a imagem jpeg, só mudou o nome dela. então, quando você tem um arquivo texto, né, você tem que saber qual que é a codificação dele. Então, o mais comum é o tf8, né, então, hoje em dia, né, então, inicialmente começou, né, com asci, né, não sei se, se vocês já ouviram falar, já ouviram falar, pelo menos, aqueles, fazer arte com asci, né, asci art, vocês já devem ter visto, né, o Windows depois criou, né, uma extensão do ASC, né, que é esse Windows 12.5.2, e tem um padrão parecido com esse Latine 1, né, que é o da ISO 88591, né, que o, quem que é o, o que que é o ASC, né, vamos passar aqui rapidamente, só para vocês entenderem, né, o ASC é a forma de codificar esses caracteres que estão aqui, esses caracteres gráficos e algumas coisas que são de comando, né, então, a forma binária é de representar eles no computador, né, com um código de 7 bits. Então, a gente tem aqui, aqui em cima, os 3 primeiros bits, e aqui na esquerda aqui, os 4 últimos bits. Aliás, eu contrato, os 4 primeiros bits e os 3 últimos bits. Então, cada caractere aqui, né, você vê aqui nas, no cabeçalho aqui na linha aqui, né, e aqui nessas colunas aqui, qual que é o valor de os bits que dá, né, que vai gerar cada um dos caracteres. Então, esse aqui era o código ASC, né, que representava, né, os caracteres do inglês. Né, e como são 7 bits, né, como são 128 possíveis símbolos que podem ser representados, né, com esses 7 bits, e é suficiente para representar, então, os caracteres do inglês, esses caracteres de pontuação, né, esses outros caracteres gráficos, caracteres como o DEL, né, para pagar, né, ou, se ela quebra de linha, ou, tem dois caracteres, que é o LF, né, o Line Feed, e o PDRF, o Line Feed, e o New Line, mas deve estar aqui em algum lugar, tem uma nova linha, e o, que é o, como é que chama, o Carriage Return, que vem da época das máquinas de escrever, né, que quando você está na máquina de escrever, você vai passar para a próxima linha, você tem que rodar aquele tambor, né, que é o Line Feed, né, e pegar o tambor e jogar ele para o início, né, que é o Carriage Return. Então, tem, por exemplo, no Windows antigo, né, não sei se, como é que está, nas últimas versões, mas as versões mais anteriores, utilizavam quebra de linha no Windows, usando dois, dois desses símbolos, né, ele colocava o Line Feed, Line Feed e Carriage Return, colocava os dois. Já os sistemas Unix, do Linux, o Mac OS, etc., eles usam só um, né, só o Line Feed. E aí, muitas vezes, você pega um documento que foi feito no Mac, passa para o Word ou do Word para o Mac, né, aí, ou você vai aparecer uns caracteres estranhos, né, quando você passa do Windows, né, para o Mac ou para o Linux, vai aparecer uns caracteres lá do Carriage Return que não existe, né, e que não é utilizado, né, no Linux ou Mac OS. e já o contrário, né, se você passar um documento do Linux ou Mac OS para o Windows, né, vai perder as quebras de linhas todas. Às vezes, alguém aí já deve ter passado por esse problema. E se algum dia passar, já vai saber o que é. E aí, o que você tem que fazer é fazer a conversão, né, porque um está usando um sistema de codificação, o outro está usando o outro, né, e você tem que fazer a conversão. E existem, né, então, começou lá na década de 70, com o ASCII, e aí, né, foi quando os computadores começaram a ganhar o mundo, né, teve necessidade também de representar caracteres de outras línguas, caracteres com acentos, caracteres, sei lá, cirílicos, né, os canjis, etc, né. E aí foram criando outras codificações. então, o Latine One aqui é uma codificação, né, que engloba a maior parte dos países europeus. Então, inglês, né, português, espanhol, tudo está dentro dessa Latine One. E aí tem vários outros, né, que não estão aqui, né, que não é de interesse para a gente, né, já que, acho que ninguém aqui usa os caracteres cirílicos, não, o japonês, ou seja lá o que for. Mas tem, então, os vários tipos de codificação para esses outros alfabetos, né, árabes, etc. Aí depois foi surgindo a necessidade de fazer uma unificação, uma codificação única, né. Então, surgiu, por exemplo, o UTF. Está errado aqui. UTF, né, UFT não. Então, tem o UTF-8, o 16, e o 32. Não é que cada, quanto maior o número, melhor não, né. Mas assim, o UTF-8 hoje é o mais utilizado. Tem até um gráfico aqui mostrando. Aqui. Mostrando aqui a evolução que o UTF-8 está aqui chegando aqui em cima, né. Então, isso aqui é até 2010, né. A gente já está em 2020, já. Esse gráfico já está bem desatualizado, né. Mas o UTF-8 hoje é... Aqui tem outro também. Esse aqui tem até mais recente, aqui em 2019, aqui, tá vendo? O UTF-8 aqui já está mais de 90% aqui, né. Na internet, né. É o mais comum hoje em dia eu usar o UTF-8. A maior diferença ali do UTF-8 para os outros UTFs, é basicamente que o UTF-8 ele é... Ele não é um formato que usa um byte único para cada símbolo. Ele é um formato multibyte, e aí que ele é retrocompatível com um ASCII. né, então o primeiro byte dele, né, na verdade é... Quando você usa uma representação com um byte apenas, na verdade, é para representar os caracteres do ASCII. Quando você usa mais do que um byte, é para representar outros caracteres que não são do ASCII. Né, mas aí não. Bom, entrarmos em detalhes, né, nessa questão aí não. Por enquanto aí, alguma dúvida? pode passar. Estão escutando? Então vamos... Aqui o Overlift. Então só para mostrar rapidamente para vocês, né, quando vocês entrarem no Overlift, você só tem que criar uma conta. Vamos criar, por exemplo, aqui um projeto. Eu posso criar um projeto em branco, que aí eu vou ter mais trabalho, né, porque eu vou ter que preencher tudo. Bom, então, os exemplos aqui, né, eu posso também enviar alguma coisa. Ou importar de um legit hub. Tem alguns templates aqui também, tá vendo, né? Jornais acadêmicos, livros e tal. Então, às vezes, no repositório aqui do Overlift já tem, né, o template de vários jornais. Então o pessoal já coloca esses templates lá. Vamos criar aqui um exemplo aqui. Então, já criou aí o exemplo. Então ele já vem aqui com o básico aqui pra gente, né, tudo preenchido. E já mostra aqui, né, então, ele tem aqui na direita que ele mostra a visualização do documento, né, o que foi gerado. Se eu quiser, eu posso ficar, me concentrar aqui no código, né, então eu posso ficar aqui com os dois aqui e ver, né. E aqui eu posso ver que os arquivos, né, que fazem parte aqui do meu projeto. Então eu posso criar novos arquivos, né, inserir, como se eu queria colocar uma imagem, botar aqui, já tem essa imagem aqui, né. Aí eu tenho que enviar, né, fazer o upload aqui, né, fazer o upload da imagem, vai aparecer o arquivo aqui. Posso organizar elas em pasta, né, colocar uma pasta com as imagens e na hora de inserir eu coloco o caminho, né. Então se eu tivesse aí, deixa eu ver onde que é aqui, aqui a pasta, né, poderia colocar aqui a pasta pra imagens, né, e colocar essa imagem aqui dentro. Vamos ver como é que move ela aqui. Também não uso muito isso aqui, deixa eu ver. Eu acho que... Será que ele não move não? É, acho que ele não move não. Também eu não uso muito o Overlift, então eu não sou muito... Mas ele é... É prático. Pra quem vai começar. Mas cadê o... Eu posso... Deixa eu ver aqui. Posso fazer... Eu vou... Fazer o download dela aqui. Não, mas não precisa. Só a ideia. Se eu colocasse ela dentro daquele diretor, né, eu ia ter que colocar o caminho aqui. Images barra... Universe. É só pra vocês saberem. Então aqui você coloca o caminho, o caminho relativo, né, que é um relativo de onde você está, né. Então onde está o arquivo principal, né, que é esse arquivo main. .tech. Então eu coloco o caminho relativo. Então aqui no Overlift vai ter que ser o caminho relativo, né. Não sei se... Como é que funcionaria o caminho absoluto. Mas se for no seu computador, você pode colocar o caminho absoluto também. Porque aí você coloca todo o caminho. É desde a raiz, né, do seu computador até onde chegar, né. A vantagem de você colocar o caminho absoluto é que às vezes, se você vai usar esse mesmo... Esse mesmo trecho de código em outro lugar, você vai copiar e colar, né. E vai funcionar. No relativo ele vai depender, né. Porque se você não colocou... Se aquela imagem, se você não levou ela junto, não está em nenhum lugar, né. Ela vai mudar, né. Você vai ter que fazer uma cópia dela, colocar no outro lugar. Já com o caminho absoluto, né, você pode ter uma cópia só, né, e usar ela em vários lugares sem precisar ficar fazendo múltiplas cópias. Então, aqui é esse exemplo simples. Ele já preencheu para a gente, né, o título, né. Então, eu posso trocar aqui, né. Teste do Overleaf, né. Aí vocês vão ver que eu preenchi aqui, ele não mostrou nada, né. Eu tenho que recompilar aqui. Ou então, eu posso marcar uma opção em algum lugar aqui. Está aqui, ó. Auto-Compile. Marcar aqui on, né. Que aí, acho que de tempos em tempos, ele vai trocando alguma coisa. Vamos ver. Aí. Coloquei uma linha ali. Aí, demorou um pouquinho, mas gerou. Então, ele já gera para a gente isso aqui. Ele já gera um arquivo BIB aqui de exemplo, né. Está aqui. Igual eu falei com vocês, né. Então, pegar esses dados aqui preenchidos, né. Se eu tiver, por exemplo, o número do ISBN, fica fácil, né. Posso naquele site lá. ISBN to BIB. Aí eu preencho aqui o ISBN. Clica aqui, né. Já dá para a gente aqui, ó. Copio aqui e cola. No caso com DOI, é a mesma coisa. Vamos entrar naquele outro site. DOI to BIB. Cola o DOI. E ele já gera o BIB aí para colocar. E aí, gente. Alguma dúvida? O que vocês acharam? Vamos ver aqui. Porque aqui também tem os recursos. Se eu colocar aqui o BEGIN, por exemplo, né. BEGIN, ele já vai dando as opções. É isso que eu falei com vocês, que esses editores, assim, ajudam em algumas coisas, né. que ele já dá um autocomplete. No caso aqui do 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 Overleaf aqui, né. Ele tem o autocomplete, né. Então, eu coloquei BEGIN, já deu as opções, né. Coloquei aqui uma equação, né. Aí eu já posso começar a digitar aqui a equação, né. Digitei, igual, sei lá, vai colocar na integral. Então... Pronto, aí já vai colocando ali. Já colocou a equação, já numerou ela. Só que se eu quiser fazer referência para ela, eu tenho que colocar um label para ela aqui. Né. Equação, sabe, do XGT. E aí aqui em algum lugar, né, sei lá. Eu posso falar aqui, né, da equação e fazer a referência para ela. Referência. Aí aqui ele já aparece aqui a opção, né. Já vê quais que são os rosas que tem, né, já preenche para mim. Mas se eu tiver um no editor mais pé de boi, né, ele não vai ficar aparecendo essas facilidades, né. Agora tem o editor no computador que tem outras funcionalidades diferentes, né. Então o ideal é cada um testar, né, e ver qual que gosta mais, né. Então tem esse outro aqui, por exemplo, o Techmaker. Então o Techmaker, vou criar aqui, tem o Quickstart também, para criar já alguma coisa básica. E aqui eu posso preencher aqui, né, e colocar as informações que foram necessárias para o documento. E eu já tenho um menuzinho aqui com algumas informações, tá vendo? Então aqui as fórmulas matemáticas, aqui os comandos, né. Então ele já tem algum menuzinho, mas ele é bem simples também. Tem o Kyle, por exemplo, que ele é mais completo, tem mais coisas. Então tudo depende aí, né, do editor, né. Cada editor vai ter alguma coisinha, né. Então aqui tem as, algumas coisas matemáticas aqui já prontas, né. Aqui tem itens de bibliografia, se eu quiser inserir, né. Alguns ambientes aqui, né, do Tech, né, o autor, title, sessão, etc. Então ele já tem algumas ferramentazinhas. Ele é aqui para compilar, né. Então eu posso gerar aqui, né. Dar o Brown aqui, ele já está falando que ele vai usar o PDF Leitech para gerar um PDF. Depois eu clico aqui para ver o PDF. Isso aqui aí. Eu tenho que salvar primeiro, senão... Deixa eu salvar aqui, teste. Aí já roda. E aí eu posso ver o resultado. Mas como eu não coloquei nada, eu vou dobrar. Aí eu posso colocar aqui o Make Title. isso para aparecer alguma coisa, né. Apareceu aí. Bem, aí... As dúvidas também vão surgir muitas na hora que... que vão... que a gente vai utilizando, né. Aí para poder resolvê-las, né. Até a Priscila perguntou da apresentação. Eu coloquei lá o... No início da apresentação tem um link, né. Quem não pegou, eu vou mandar também por e-mail para vocês o link dela. Naquele... Naquela lista de e-mails que eu mandei para todo mundo. Eu mando para vocês o link da apresentação. E lá tem os vários links, né. Dentro da apresentação que... que vão ajudar aí, né. Quem quiser começar essa empreitada aí. se for redigir um documento simples, né. Então, vocês veem que se for redigir um documento simples, né. Não é muito difícil. E se for fazer coisas mais sofisticadas, aí vão surgindo dúvidas no caminho, né. E aí, né. Procurando no Google, muitas vezes você vai encontrar a solução, né. olhando nos... no tutorial, né. O tutorial do Overleaf é muito bom, né. Quem... Quem não tiver dificuldade com o inglês aí, né. Pode dar uma olhada no tutorial deles, que é bom. Tem o livro também que eu mandei para vocês. E também... Se também precisar de alguma ajuda, alguma dúvida, também pode me mandar um e-mail, né. Qualquer coisa, também a gente pode conversar, né. E... tentar solucionar as dúvidas. E aí? Alguma... dúvida que vocês gostariam de perguntar de uma vez? A Júlia gostou. Vamos tentar usar? Então, quem for usar, eu acho que o Overleaf é bom, porque você não precisa nem instalar nada, né. Você já... Só precisa de internet, né. Então, você já pode só entrar lá, né. Eu acho que... Quem tem login no Google, não sei se é... da Microsoft, só tem... Já tem aqueles login rápidos no Facebook, sei lá, né. Que você já clica lá e já loga. E aí, já pode começar a utilizar, né. No Overleaf aqui, ele permite até você fazer a colaboração de texto com mais uma pessoa. A versão gratuita, né. Você pode colaborar com mais uma e duas pessoas editarem ao mesmo tempo. E... Pra poder ter mais de uma pessoa... Mais de duas pessoas editando, aí tem que ser a versão paga. Né. Aqui no texto é interessante. Quando você clica aqui na visualização, onde você dá dois cliques, né, ele te mostra no código onde que tá. Ou então, você tem as setinhas aqui, tá vendo? Go to PDF location pra você ver essa parte do código. Você quer ver onde que tá no PDF, você clica aqui. Né. Ou então, aqui é o contrário. Go to code location PDF. Aliás, aqui. Go to PDF location code, né. Então, essa região aqui do PDF, pra ele achar onde que tá no texto, no código. E aqui é o contrário. Do código PDF. PDF. Aqui no Overleaf também você tem um lugar de colocar os comentários. Aqui, tá vendo? Adicionar comentários. Aí, esses comentários aqui não é aquele comentário que aparece no texto com o porcento, né. Você coloca o porcento e coloca o comentário. É um comentário que fica aqui só no Overleaf. Né. Então, você coloca esse comentário aqui, né. E aí, a pessoa com quem você tá colaborando depois pode vir e ver o comentário. Então, ele marca aqui o balãozinho, fala que tem um comentário aqui. E aí, pode clicar aqui como resolveu, né. Às vezes, tem uma pendência. Você coloca aqui. A pessoa resolveu. Então, dá um reply. Então, esse comentário aqui, né. É diferente do comentário que é o porcento aqui, né. Então, quando coloca o porcento na frente, o que tá ali vira comentário. E aí, não aparece mais no texto. Mas, se você baixar aqui, depois você pode também sei lá onde que tá aqui. Tem um lugar que você pode baixar o seu projeto. Acho que você... indo para os seus projetos. Você vai baixar os seus projetos, né. Na tela inicial, tá vendo? Vai ser aqui. Tem aqui também o download, né. Você pode fazer o download do projeto e abrir no seu computador. Mas, é claro que aqueles comentários, aqueles comentários que são os comentários do Overdiff, não vão vir juntos, né. Esses comentários aqui, eles ficam só no Overdiff. E aí, tá vendo? Essa versão é gratuita. Tá, então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, necessidade, vocês podem me escrever. Quem tiver interesse, já pode começar a utilizar, né. E qualquer coisa, estou à disposição também. Se fica um template salvo de modelo, pode ser compartilhado? Os templates, tem os templates básicos, né, que são aqueles de livro, de artigo, que são os templates do Leitec. E tem os templates específicos de revistas. Ou de, sei lá, uma editora pode ter um template dela de livros, por exemplo. Eu não sei se é... Lá é Larissa, né? Não sei se eu já respondi mais ou menos o que a Larissa perguntou. Mas, vamos supor que você vai escrever um artigo para uma revista, você vai no site da revista, costuma ter o template, né, para o Leitec e para o Word também, né. Ou os dois, ou um ou outro, né. Então, você baixa o arquivo de template e aí você começa a editar em cima daquele arquivo. Então, é um arquivo de template, né. A gente volta aqui no Overleaf, que já tinha alguns exemplos, né. A gente pode ver aqui, vamos supor, jornal acadêmico. Aí tem alguns jornais aqui, tá vendo? Tem vários templates. Aí, vamos supor. Aí, tem aqui por áreas. Então, tem milhares de jornais, né. Então, vamos pegar esse aqui mesmo. Vamos supor que eu quero esse aqui. desse jornal, sei lá, linguística. Aí, uma Open. Vai abrir. Então, abrindo aqui. Então, ele já tem aqui as informações, aqui, né. O cabeçalho dele, né. E a pessoa já colocou aqui o que está sendo necessário. porque é claro que, dependendo do artigo, o que você vai fazer, você pode ter necessidade de colocar outros pacotes, outras coisas, né. Então, esse aqui é a estrutura básica, né. E aí, você já tem aqui o autor, né. Então, você pode preencher aqui, né. Com a comida chaves. Aí, vamos ver aqui. Vou recoplar. Mas, onde? Ah, o autor está aqui em cima. Apareceu aqui, trocou aqui já, tá vendo? Então, já vem aqui o autor, tá, ele trocou. Então, eu vou ter o outro autor, né, que foi quem fez a pergunta, né. Larissa, né. Larissa, Larissa P. Então, vamos ver como é que vai ficar. Aí, já colocou lá. Leonardo and Larissa P. Então, você viu que ele já, automaticamente, ele veio. São dois aqui, né. Já colocou o ent, né. Se tivesse três, né. Três autores. Vamos colocar aqui o terceiro. Tem a Júlia ali, né. Vamos colocar a Júlia. Júlia do Arte. Aí, colocando a Júlia do Arte como autor. Então, já vai separar com vírgulas, né. E no último, eu coloco o end. Tá, já faz isso aí sozinho, né. Aí, o o Abstract, né. Então, tem a seção aqui, onde que tá. Em algum lugar aqui. Abstract. É, eles colocaram, geralmente, a gente coloca o Begin Abstract. Vamos ver. Begin Abstract e End Abstract. Eles colocaram dessa forma aqui, né. Aí, você vai digitar o texto aqui, né. Texto, texto. O mais usual é colocar o Begin Abstract e o End Abstract. Então, eu já coloco ali, ó. Abstract. As palavras-chave estão aqui. Então, dado um template aí, né. Eu posso só trocar aqui, né. Primeiro. Tem até um pacote legal, que é um pacote que chama... É... Esqueci o nome. É um pacote para poder inserir textos dummy. Aqui, aí o pessoal usa, às vezes, para preencher textos de template, assim. Ah, tá aqui, ó. Lauren Y. Esse aqui. Ah, aqui eles colocaram o texto para escrever esse texto. Então, tem até um pacote que já gera o texto sozinho. Você fala quantas páginas de Lauren Y você quer gerar, ele já sai preenchendo com várias páginas. Que aí você quer ver, né. Ver o estilo, né. Ver como é que fica a formatação, né. Tudo preenchendo com um monte de texto, né. Então, você já usa esse... Um pacote Lauren Y para gerar um monte de texto. Aí, aqui já tem as referências. Aqui, por exemplo, ele colocou aqui, né. Tá aqui. O arquivo bib dele tá aqui, tá vendo? O arquivo bib. Com essas referências que estão aqui. Aí, quando você for fazer o seu texto, vai colocar as suas... As referências que você vai utilizar aqui. E aí, toda vez no texto que você for usar a referência, ele vai aparecer aqui no final. As referências que não são utilizadas, você pode estar aqui no arquivo, né. Se ela não é utilizada no texto, ela não aparece aqui. A não ser, né, que você queira forçar ele a aparecer também. Aí, você pode forçar. Mas a regra é que ele vai aparecer na seção de referências apenas as referências que foram efetivamente utilizadas no texto. Então, é interessante que você pode fazer um arquivo .b, né. Para reutilizar ele para vários trabalhos, né. Sem esse aí. Esse problema de carregar referências, de aparecer as referências que não são utilizadas, né. Você pode ter um arquivo .b, sei lá, geral, seu, né. Para tudo que você está usando, né. Então, é isso aí, gente. Alguma dúvida nova aí? Então, eu espero que vocês tenham curtido um pouquinho, né. Que vocês não fiquem com medo, né. Que é algo que ocorre, né. Às vezes, o pessoal, né. Tem uma dificuldade inicial, né. E... E aí, fica com dificuldade de usar o Letech, né. Mas... Aí, é interessante você ver isso aí. Que para... Para redes de textos usando já layout, padrões já definidos, não é difícil. Não é complicado. Inclusive, eu não falei aqui para vocês. Também não tem no livro, lá. Que eu mandei para vocês os links. É que eu tenho o pacote de padrão ebnt, né. Eu não gosto do padrão ebnt, mas... Às vezes, a gente precisa usar o padrão ebnt, e tem o pacote, né. Que já faz tudo dentro do padrão ebnt. Então, é só você usar o pacote, né. Na... No documento do pacote, eu tenho... Tem a explicação de tudo, como é que funciona. Então, precisando usar o pacote da BNT, né. Então, vocês já sabem que tem. Basta procurar no Google, né. O pacote é BNT e pro Letech, né. Deve cair lá no site do CETAM. Então, tá bom. Qualquer outra dúvida aí, podem escrever. Vou mandar para vocês o PDF por e-mail. Se por acaso eu esquecer, vocês podem me cobrar, mas... Vou mandar daqui a pouquinho. Então, tá bom. Boa tarde para vocês. Até mais.